O que é isso? Eu vou te ver de novo em Siuá. Você ajudou a Senna a se recuperar? Nunca achei que veria ela de novo. Ela é uma dama bem forte. Como você. Bayek. Hepzifah me disse que você está curando os aldeões como pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua. Que seu Ká seja abençoado. A ajuda é sempre bem-vinda. Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Para ajudar eles eu montei uma Per Ankh. Improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Amu. Mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo. E roubam toda a carga. Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco. E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Vou matar ele para você. Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Os remédios podem estar por todo o lago. A Seno pode me ajudar. 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 A Rábia está esperando por esses jogos. 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 Os pacientes não estão no templo. Os soldados nos expulsaram. Mesmo eu pagando no Marca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rábia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. Não se preocupe, Rábia. 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 Alto! Não saia daí! Ei! Tá querendo morrer? Tenho que tomar cuidado por aqui. O quê? Não vale a pena entrar. Tô mexendo sopa de hermelha. Não vale a pena entrar. Não vale a pena entrar. Não vale a pena entrar. Tô mexendo sopa de hermelha. Você vai morrer, merda. Tá ouvindo? Ei! Você não vai escapar! Você não vai escapar, seu merda! Aí está você! Você não vai escapar! 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 Bariak! Você conseguiu? O tempo é seu agora. Os soldados não vão incomodar. Todos os meus pacientes agradecem. Quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles. O oásis de Siuá tem sorte de ter você, Rabia. Me prometa que você não vai ser consumido pela sua vingança, Rabia. Não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso. E aí, se você não vai escapar! E aí, se você não vai escapar! E aí, se você não vai escapar!